Música Fala colecionador, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers E no vídeo de hoje nós estamos aqui com a nossa segunda revisão da Studio Series de Rise of the Beaches Estamos aqui com a Corey Class Arce Ela que não tem numeração, os Corey Class não tem numeração na coleção Studio Series Então nós estamos aqui com ela Essa mini personagem bem conhecida pelos fãs de Transformers Nós vamos comentar sobre ela hoje neste vídeo Então vamos deixá-la aqui de canto para falar da embalagem dessa Arce E vamos lá, vamos aos detalhes porque nós temos ilustrações novas Que não foram comentados antes aqui, pelo menos não por mim Então olha só que legal, nós temos essa linda ilustração aqui na parte de cima Certo? Onde ela aparece aqui provavelmente usando as rodas como patins Isso realmente é bem bonito, tá? Também na lateral da caixa nós temos o rosto dela que também ficou bem bonito Eu acho que esse rosto está bem diferente do que apareceu no trailer Então muito provavelmente eles devem ter utilizado uma arte conceitual ou algo do tipo Pelo menos eu acho que o que deixa diferente esse rosto do trailer É as lentes, né? Que ficam bem à mostra aqui na parte do rosto dela Aqui na outra lateral nós temos uma ilustração um pouco melhor do seu design Isso realmente ficou bem bonito, cara E outra coisa que é bem legal é que se você abre a caixa pela lateral aqui Você vê a continuação da sua arte Isso realmente ficou bem interessante mesmo Os Corey Class normalmente não vem texto em português Não vem nenhum texto especificando o que o Corey Class está sendo lançado Mas nós temos a ilustração dela no seu modo robô, no seu modo veículo E também 11 passos para transformar bem simplinho mesmo a transformação dela Mas como é Corey Class nós também temos um backdrop de fundo Então vamos mostrar ali Outra coisa, gente, eu não sei se eu já comentei aqui nos vídeos Mas eu utilizo para abrir a caixa do Corey Class pelas laterais, ok? Eu acho que realmente fica muito melhor para você retirar o boneco de dentro sem danificar a embalagem E mostrar o backdrop de fundo dela que nada mais é esse cenário Onde é provavelmente o Peer, né? Que eles estão naquela cena de perseguição entre o Mirage, a Nighty Bird, a Arce, o Wheeljack, o Battletrap E a única coisa que eu fico triste são esses buracos, né? Que ficam aqui ao longo da caixa, mas não tem muito o que fazer Já que a figura é bem simples mesmo Mas é legal, né? Você deixá-la aqui junto com o seu cenário que acompanha ela Mas vamos para o brinquedo porque é isso que você quer ver Então, gente, aqui está a Arce fora da sua cartela, certo? Para a gente comentar todos os detalhes sobre ela E é o seguinte Ela foi lançada na coleção Studio Series como uma Corey Class Por conta dela fazer a escala com os demais personagens da coleção Esse sempre foi o meu ponto de questionamento em relação a essa nova Arce que eles utilizaram para esse filme É a questão da altura dela Já que ela vai se transformar numa moto, né? Na sua primeira versão Então, cara, eu tenho quase certeza Que provavelmente, talvez no futuro Talvez numa possível próxima Wave Nós teremos uma Arce Deluxe Class Eu acho que é necessário ter uma Deluxe Class Por conta que essa versão aqui, ela é legal Ela é legal Mas nós já temos aí histórico de Corey Class Que já foi lançado uma e duas vezes, né? Na coleção Com outros formatos também Mas, cara Honestamente Para uma figura para fazer escala Eu achei realmente interessante a ideia da Hasbro Lançar ela como uma Corey Class E, honestamente Ela tem pontos de defeitos, sim Tem defeitos realmente que acabam prejudicando a figura visualmente Mas o restante da sua figura, sim Se você for deixá-la na coleção Ela tem pontos bastante positivos Então, olha só que legal Lá de frente aqui As cores dela são muito vibrandes, tá, pessoas? O vermelho utilizado ao longo do seu corpo é muito bonito Vocês conseguem perceber aqui que é um vermelho bem saturado Ficou realmente bem legal As suas ombreiras é a única coisa que tem de rosa no seu corpo Além de tirando o rosa do rosto dela Que também ficou bem bacana E, né, o restante do corpo inteiro dela Tem detalhes em preto, em prata E também O branco Que também é muito bem utilizado aqui É um branco realmente bem forte, né? Um branco estilo Ratchet Que não é um branco, por exemplo, estilo Wheeljack Que eu já já vou trazer aqui no comparativo Dessa Arce E em questão de molde, gente Eu acho que ele cobre muito bem o seu papel Em trazer uma mini versão da Arce Tá? A sua Red Sculpt é realmente bem característica Eu já já vou dar um zoom nela Pra gente perceber melhor os detalhes Mas o que mais me machucou em relação ao molde dela Foi essa estrutura das costas dela Eu não acho que essa parte aqui de trás das pernas dela Essas rodas São um grande defeito Eu realmente não acho isso Eu acho que realmente não tem muito o que fazer E até dá um destaque legal pra figura, né? Dela ter as rodas aqui nos calcanhares Mas eu acho que essa parte aqui Da frente da moto, fica nas costas Deu uma estragada um pouco No visual dessa Arce Tá? Eu acho que deve ter algum colecionador Que vai retirar essa peça E vai, enfim, deixar a Arce sem Essa peça na coleção Eu honestamente não gosto muito De fazer isso com as minhas figuras Tá? Então vamos dar um zoom no seu rosto Pra gente perceber melhor os detalhes dela Certo? Como ela é bem pequenininha E o backdrop de fundo aqui É todo branco Eu acho que assim dá pra perceber bem Pra uma figura bem pequena Eu acho que os detalhes da sua headscope Ficaram muito interessantes A pintura ficou bem legal Dos olhos ali dela Eu gostei desse sombreamento do preto Ali na parte do olho E só ter umas bolinhas azuis ali Pra fazer a questão da pupila Provavelmente Ficou realmente bem legal E sem contar os detalhes do seu molde aqui Como por exemplo o tórax dela Ficou bem legal Ele simula a frente da moto Que ficou bem interessante Mas ela não tem outras grandes pinturas Em relação ao resto do seu corpo Eu senti falta De algumas escritas aqui na perna Já que ela tem aquela parte ali da Ducati Que é a moto que ela se transforma E gente De acessório Ela acompanha esse blaster aqui Que é o blaster que ela utiliza no trailer Pra você que quer ver Ela usa esse blaster aqui no trailer Honestamente eu achei o molde um pouco fraco Realmente ele não lembra muito um blaster Mas ele é bem interessante Porque ao acoplar ele na mão dela Ele esconde a mão dela Eu gosto de blasters que realmente escondem a mão dela E fazem parecer com que o blaster Realmente saiu de dentro assim do braço dela Eu acho isso realmente um ponto bem positivo Então pra utilização desse blaster Eu acho que ficou bem interessante Agora nós vamos comentar Certo? Do possível molde que nós podemos deixar essa arce Na sua coleção No trailer nós vemos né Ela utilizando essas rodas aqui Como patins, certo? E eu vi muita gente Fazendo essa parte dos patins nela De um jeito bem simples Que é apenas pegar as rodas dela E rotacionar E deixar elas assim desse jeito Tá? Mas aí vocês vão ter que concordar comigo uma coisa Que ela fica exageradamente com as pernas muito compridas E isso não fica legal né Honestamente, visualmente Ela fica bem estranha com as pernas Com as rodas assim desse jeito Mas, mexendo aqui na boneca, certo? E percebendo alguns detalhes Eu consegui achar um método Bem interessante e muito simples De como deixar essas rodas aqui Nos pés dela E não deixar de um jeito esquisito Ela tem um mecanismo de transformação Que a gente pode fazer esse movimento Se a gente recolher essa parte toda Deixando com que isso daqui fosse o calcanhar dela Nós vamos fazer aqui Umas pernas bem menores, olha só Você percebe que as rodas continuam aqui como patins Certo? Elas tem a rotação aqui Então realmente ela vai conseguir utilizar essas rodas como patins E ao mesmo tempo Não fica exageradamente grande as pernas dela Então, essa é a minha dica pra você Colecionador que quer deixar a Arce desse jeito na sua coleção Honestamente, eu acho que assim fica bem bonito E olha só que legal, cara Tem até um destaque aqui, ó Como se essa parte aqui fosse a panturrilha dela Eu acho que fica muito mais agradável visualmente Deixá-la assim Na coleção com as pernas assim Do que daquele outro jeito que eu mostrei pra vocês Que é exatamente assim Eu acho que assim fica exageradamente muito grande a perna dela Bem, bora trazer os comparativos que eu trouxe aqui pra essa Arce Tem realmente bastante figuras aqui pra mostrar Então bora lá Então, pessoas, a primeira figura que eu trouxe aqui Foi o meu último Core Class que eu adquiri da coleção Studio Series O Laser Beak Essa figura que vocês gostaram bastante da revisão E, cara, fica realmente bem legal É a escala Core Class, né? Ela realmente é um pouquinho maior do que a versão do Laser Beak A gente consegue perceber aqui, ó Que a Arce, ela tem uma diferença de tamanho bem interessante Então, fica legal os dois Um do lado do outro Já que são duas versões rosas De personagens que já apareceram em tela Eu não sei se isso vai assustar vocês Mas aqui está a Arce de Revenge of the Fallen Essa versão foi lançada com as suas outras duas irmãs Certo? Que é a Chromia e a Elita 1, tá? Num pack de Deluxe Class E olha só o tamanho desse Da Arce Revenge of the Fallen Pra Arce da Studio Series Core Class Versão Rise of the Beaches Honestamente, ela quase chega do tamanho da Arce Ela não chega por pouco E quem tem essas Arce Sabe que elas são bem simples E um pouco pequenas demais Então, eu vi essa comparação numa revisão Que eu fiquei realmente um pouco em choque Porque me pareceu essa Arce ser muito pequenininha E ela é, querendo ou não Mas só que não tão pequena Como eu tive a expressão no vídeo E aqui, pessoas, está a minha versão da Arce Que supostamente era pra ter aparecido No filme de 2007 E cara, essa daqui sim é uma Deluxe Class Do filme de 2007 Então, olha só a diferença, né? De idades Querendo ou não Essa daqui era pra ser a primeira Arce Dos filmes live action Com a última versão da Arce Mostrada nos filmes live action Olha só que legal esse comparativo Vocês gostaram? Espero que sim E claro, né? Que eu deveria trazer aqui a versão da Arce Do filme do Bumblebee Ela que é a mesma versão dessa Arce, tá? Elas são do mesmo universo E são a mesma personagem Então, aparentemente é bem legal Essa questão, né? De alturas, né? Já que essa versão é uma versão Cybertroniana E essa daqui seria a versão Terrestre Tadinha da Arce Ela veio pra Terra E diminuiu quase Ela em duas vezes Eu trouxe aqui também O Brown Studio Series Já que eu acho essa versão Muito pequena, né? Ele é um Deluxe Class pequeno Então, olha só que legal O Brown Ele é um pouquinho maior Que a Arce, certo? Ela bate ali no peito Do Brown E é bem legal, né? Já que são duas versões aí Do mesmo universo Praticamente Será que o Brown está vivo? Eu espero que sim Como eu ainda não tenho A versão do Bumblebee Número 100 Da coleção Studio Series E ainda não foi divulgado O Optimus Prime De Rise of the Beasts Aqui estão essas duas versões Do filme do Bumblebee Que nada mais é O Bumblebee Jeep Que vai ter o mesmo molde De transformação Do Bumblebee número 100 E o Optimus Prime Número 38 Da coleção Studio Series Que também Provavelmente Terá o mesmo molde Do Rise of the Beasts Então, olha só que legal A questão de escala Realmente É bem bacana Ver que o Optimus Ele é o maior dos Autobots Eu acho legal Essa imponência Do líder dos Autobots Então, gente Vamos transformar a Arce No seu modo alternativo Então, bora lá Vamos começar desencaixando Aqui o seu acessório Deixando ele aqui de lado Vamos mostrar aqui A transformação Que é bem simples, tá gente? Então, bora lá Vamos começar Pegar a sua cabeça aqui E colocar ela pra frente Desse jeito, tá? Deixando ela assim Com isso nós pegamos Os dois braços dela E colocamos eles para cima Deixando eles assim Desse jeito Não vamos encaixar eles ainda Mas vamos deixar eles assim Com isso tudo Eu vou pegar o seu torso E fazer essa rotação Certo? Deixar com que a cabeça dela Fique direção à roda Da motocicleta Vou pegar as pernas dela E colocar elas Para os lados Assim desse jeito E já posso Rotacionar aqui a roda Deixando ela assim Desse jeito, tá? Vamos repetir a mesma coisa Do outro lado E logo após feito tudo isso Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos deixar ela assim Desse jeito E eu vou pegar essa parte Que fica na backpack dela E colocar para frente Olha só que legal Deixando ela assim Desse jeito Com isso tudo Eu já posso rotacionar A roda dela Deixando ela assim E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou rotacionar a perna dela E vou deixar ela esticada Aqui para trás É bem simples mesmo A transformação dela Logo após feito tudo isso Eu vou abaixar um pouco As pernas dela E vou agora pegar A coxa dela E a panturrilha dela E vou botar Toda essa parte aqui Para cima desse jeito Tá? Deixando a articulação dela Assim, ó Deixando ela assim Desse jeito Então nós vamos repetir A mesma coisa do outro lado Olha só que legal É bem simples na verdade E aí agora Nós vamos pegar aqui Vamos endireitar tudo aqui certinho E vamos fazer o seguinte Nós vamos primeiro Sincronizar as rodas Aqui elas vão ter encaixes Dentro dela Que vão sincronizar direitinho As rodas com a personagem Encaixou tudo direitinho Você vai ter certeza Absoluta De quando tudo estiver Encaixado desse jeito E agora é o seguinte Gente Aqui dentro Nós vamos alinhar Aqui os braços dela Certo? Com toda essa estrutura Deixando ela assim E aqui Entre essa peça branca Tem um vão E esse vão Vai ser encaixado Aqui nessa peça preta Então nós vamos vir aqui Colocamos Aqui a parte branca Entre o vão E aqui Essa parte vermelha Que seria a parte do antebraço Nós vamos encaixar aqui Um com o outro E aí vocês vão ver O vão vai estar encaixado Ali com a peça preta E aqui está a Arce Transformada No seu modo alternativo E aqui pessoas Está a Arce Transformada No seu modo alternativo E honestamente Eu gostei bastante Dessa versão da moto É bem simples mesmo Mas no geral Eu acho que eles Cumpriram muito bem O seu papel Ela tem detalhes Que são um pouco Prejudiciais Assim por modo alternativo Como a head sculpt Dela está Mostra aqui nessa parte De dentro As mãos da Arce Ficar em amostras Aqui nessa parte de trás Isso pode ser um ponto Negativo para alguns Mas honestamente Eu achei bem interessante As rodas A questão da pintura Eu achei realmente bem legal Porque é um dourado Que eles utilizam aqui Nas calotas Ficou realmente bem legal E um detalhe bem interessante É que eu achei Que o branco No seu modo robô Tem um destaque a mais Mas quando ela se transforma Em moto Eu acho que o vermelho É o mais predominante Dessa moto Eu acho que isso Combinou muito Com o resultado final Da Arce Outro ponto negativo Que eu não gostei Da moto dela É que ela não tem O pezinho Para a gente poder Abaixar e colocar ela em pé Então ela fica sempre caindo É bem difícil mesmo Então, cara Eu recomendo você Deixar sempre ela apoiada Assim Se você quer deixar ela No modo robô Ou no modo alternativo Na coleção No modo robô Não tem problema De ficar em pé Agora no modo moto Meu Deus E já trazendo Comparativo com o Bumblebee Certo Que é uma versão Do Bumblebee Que eu tenho Toda enferrujada Da Studio Series Eu termino o vídeo Aqui, certo Claro que a escala Não fica 100% idêntica Nunca vai acontecer isso Mas no geral Eu gostei bastante Da Arce Essa versão Corey Class É uma versão Que vai cumprir Muito bem o papel dela Como uma representação Na sua coleção Então no final das contas Só está faltando O Optimus Para a gente ver Como que vai ficar O elenco Desses Autobots Nós já temos A Arce Temos o Bumblebee Já foi divulgado O Mirage E agora Só falta O Optimus E o Will Jack Esqueci do Will Jack Para te ver Como que eu estou Empolgado com esse personagem No filme Ok gente Muito obrigado A você que assistiu Essa revisão Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sino Para receber mais vídeos Como esse Até mais Falou galera Tchau